Salve, salve galera! Várias que falando, continuando a nossa série de testes sobre os jogos do Taticom 2023. Hoje estou trazendo Dark Envoy. É uma demo que eles prepararam especificamente para este evento. E eu já espero bastante dela porque ela está ocupando 20GB do meu HD. Ah, mas não é muito nos HDs hoje em dia. Concordo, não é muito nos HDs modernos. Agora, considerando que a média de tamanho disco dos jogos que eu estou testando não está chegando a 5GB, a média. Então, eu estou esperando bastante desse jogo. A descrição dele me é bem promissora, porém ele não dá muito mais detalhes do que a gente espera de um jogo de estratégia. Basicamente, é um jogo que vai lembrar as mecânicas já consagradas em outros títulos de RPG tático cooperativo, que é, por exemplo, X-Con e Divinity Original Sin. Muito mais que isso, dá para dizer que ele mistura elementos de ficção com fantasia. E aí, é jogando para ver a implementação. Então, bora lá! As vezes parece que eu estou falando com um certo desprezo. Nossa, como os desenvolvedores são sem criatividade para fazer jogos novos, né? Porque eu estou dizendo só como é que eles são. Não, eu estou sendo o mais sucinto possível para a gente chegar no jogo. A ideia não é menosprezar. Eu ainda não joguei esse jogo. Dos jogos que eu já joguei por hora, eu vou dizer que esse daqui é o que eu estou mais promissor. Eita! Customização enorme. Isso daqui sempre me dá dor de cabeça porque eu não sou o cara que fica customizando muita coisa. Não. É... Tá, o gráfico está bonito, como vocês podem ver. Tá, mas... Ah, é isso. Próximo, aqui. Ah, tá. Interessante. Warrior. Guardian, Assassin... Ah, são as especializações. Com base nisso, dá para dizer que já tem 16 classes aproximadamente, né? Então, muito bem. Tá. Gente, eu adoro jogar com Summoners. Não é à toa que eu acho que eles geralmente são as mais... Cavalas. Mas, olha, tem aqui um Summoner. Tá, mas eu vou... Mas eu vou ser o Summoner que usa a magia da tecnologia. Tá. Kyla... Kyla... Choose... Peraí, tem como dar o nome de personagem que eu não vi aqui? Hum... Tá, peraí. Kyla has no class select. Ah, isso daqui tem que... Ah, tem que selecionar a seleção? Pera. Ah, eu tenho que selecionar outra personagem. Peraí, opa. Gente. Ok, já tá mais... Bem mais interessante, confesso. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá... Ah... Tá... Vai aqui... Vamos aqui... Beleza... Tá, aí tem que vir pras classes. Eu vou fazer ela uma Summoner. Então, tá aqui. Beleza. Tem que ver os dois personagens. Deixa eu ver... Hum... Tá... Ai, qual é... Não diz aqui quais são as habilidades mais importantes deles, né? Então, vamos ver aqui. Hum... Olha... Tá... Bem interessante, dano crítico. Tá... Só que eu não tô vendo aqui a descrição do que que... Cada... Cluster tem em termos de habilidade. Isso tá me... Intrigando. Tem chance... Gente, tem bastante atributo nesse jogo. A... Speed. Vamos colocar 10 de... Aqui de Speed. E aí ela... O que que mais? Ela é Power. Mana... Beleza. Vamos fazer isso. Não sei se vai dar bom, mas... Não espero que a gente... Caraca! Já começa escolhendo equipamento. Ah... Caster Set. Battlemage. Two Hand Prism. Hum... Tá, peraí. Esse daqui tem... Ah... Que legal isso. Pula e pistola. Acho legal essa combinação. Tá... Crossbow. Deixa eu ver... Tá... Mais distância. Tá, esse aqui é o que tem mais distância com maior penetração. Explosivo... Ó, esse daqui tá um... Explode. Tô nem área, será? Tá... Tá, mas eu vou por preferência... Two Handed Staff. Essa daqui deve ser a combinação mais ofensiva. Já essa... Eu não sei... O que que vai ser. Dá pra ver ali os atributos variando, tá? Ó, aqui é... Essa daqui... O grande HP não é muito interessante, pelo que eu tô vendo. Ó, tem a... Nossa, tem habilidade de arma. Então... Só nessa tela inicial, eu já me sinto a primeira vez que eu for jogar Divinity Original Sin. E eu fiquei pensando... O que tá acontecendo aqui? Porque tinha muita coisa. Tá... Ah, eu vou... Vou assim, pra começar. Aquela coisa, tanto tempo... Escolhendo... Tá, dá pra fazer. Eu vou com RPG. Ah, daí ele fica mais MOBA. Left click to select. Out to rotate. Tá, vou preferir o RPG. Algo me diz. Por que será? Algo me diz que... Esse vai ser um daqueles jogos em que eu vou me ralar um pouquinho. Então, vamos lá. Mesmo jogando. Se tem dois... Se tem duas dificuldades abaixo da normal... Ou eles estão... Querendo um público bem abrangente... Ou eles estão... Fazendo um jogo... Com uma dificuldade relativamente acima da média. Mais um elemento pra... Interessar. O detalhe é que... Daí... Pra fazer nas dificuldades mais altas... Tem que ter muito mais atenção na personalização do personagem. E aí... Não dá pra ficar fazendo... Vídeos... De uma hora. Tem que fazer vídeos... Bem mais longos. Às vezes é bom parar e explicar o tempo pra estudar o jogo. Nas suas mecânicas. Nas suas... Nos seus cálculos mais minimalistas também é... É outra coisa. Não dá pra ficar. Um mundo antigo... Outros chamam eles amigos. Outros chamam eles fãs. Outros chamam eles fãs. Outros chamam eles simplesmente chamam eles humanos. Alguns dizem que eles eram uma espécie de avançado, mais uma espécie de avançado. Outros dizem que barbarismo e violência é tudo que a humanidade nunca conhece. Onde eles vêm, o que o passado é falado, hoje eles são responsáveis para o único maior Unified Empire que Jann já conhece. E a maior guerra que o mundo já conhece. O guerra rá entre o tecnologicamente baseado Human Empire e a mágico-aligned Unidade League de todas as races. O racial e ideológico divide entre esses dois mundos é tão grande a bridge. Não há esperança para qualquer reconciliação. Este é o total guerra. Não há apenas um victor aqui. O outro lado vai ser cruzado. Só poucas lugares do todo o continente são ainda untou por o conflito. Um tipo lugar, construído no remains de long-forgotten ruins, o nome da Cidade de Bones. Home de um ráctagos de antigo relic-hunters, Malachi, a hot-headed adventurer e sua irmã, compaixionada, Keyla. Dois filhos inocentes que vão aprender que quando o mundo todo cria, todo mundo tem um papel a jogar. História de mim parece promissora. O que é isso? 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 Minha irmã, eu não sabia que você interessava. É... É muito legal de você. Claro que eu acho, Mal. E além disso, eu gostaria de não ter explodir a mãe de novo. Sim, a partir da vez foi muito leve. Eu não pensava que eu jamais veia ela perder seu tempo. Você se esclarece? Você estava verde, molhando e meio morto quando eu levava você de casa. Vamos, vamos lá se quiser voltar antes de noite. Eu já imagino, peraí, tá, movimentos de câmera, tá, beleza, eu já imagino que esse jogo vai ter, eita, que esse jogo, ah, peraí, promover, gente, eu configurei o botão para promover, mas já me perdi. Tá, nickname, isso daqui vai ajudar bastante, confirma, interface, tá, aqui vai ficar bem mais fácil, beleza, Beleza, aqui gira, tá, e aqui vai lá, tá, eita Tá aí carregando a arma Beleza, nossa, câmera lenta, se apertar espaço volta a ficar acelerada, tá, agora eu só não sei como é que eu viro a câmera, bom, vamos lá Não, só desacelerar que vai Deixa eu ver, eita Olha, por enquanto o combate tá bem tranquilo Mas já tô bem interessado nessa mecânica Que eles estão aqui Deixa eu ver, é Q C, Q, D, ah Tá Ahn Parece que não tem como girar a câmera Er sabe個人 O Seis 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 É, eles também ficam... leandos. Enfim, né. Por hora o combate tá tranquilo. Até esperava algo mais difícil. Nossa, o equipamento básico que eu começo está bonzinho. Como vocês podem ver, deve ter bastante coisas para personalizar. Eu não tenho regeneração de HP, mas meu HP está no máximo. Eu tenho regeneração de mana, isso daqui gasta mana. Beleza. Vamos começar a usar as habilidades por aqui. O que que é isso? Ah, é o Chartered Ground. Ali tem como pegar a cobertura. Eita. Ok, agora eu comecei a levar dano. Tô envenenado. Vamos só passar por cima. Eles explodem. Beleza. Não entendi como é que usa essa habilidade. Aaaaaaah. Assim. Interessante. Beleza. Bem útil. Fonte de veicura. Fonte de veicura. Como é que... Aqui. Hum. Tô na dúvida se eu vou gastar só para descobrir. Ok. Dá para usar mais de uma vez. Aqui. Será que tem inimigo? Ah. Beleza. Ó. Tem bastante coisas para interagir no cenário. Isso daqui é interessante. Já como eu comentei, eu esperava bastante desse jogo. E ó. Por enquanto tá entregando. Bem. Significativamente. Tá entregando bem. Significativamente bem. Esse aqui não era W. Ó. É. Espera aí. A. Posta. Eu acidentalmente tirei a seleção do meu personagem, foi isso que aconteceu. Ok... Aham... Ah, tô sem... Hum, a cobertura reduziu o dano significativamente do meu personagem. Assim, meu personagem levou. Reduziu significativamente o dano do inimigo. Depósito... Beleza... Ó, aqui ó... Nossa... Vou mudar o modo tranquilamente... Ok... Gente, assim ó... Por hora, estou adorando não só o jogo, mas a jogabilidade dele. Comentei que era um dos que eu tava mais... Mais esperando e ó... Tá entregando... Bastante. Ah... Tá... Beleza... Unidades... Como eu gostei bastante... Ah... Aqui a entrada... Como eu gostei bastante de jogar Divinity original 5... Só questão de... Só questão de tempo que acaba atrapalhando... Uou... Uou, 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 uou... Esse personagem tá... vai ter missões mais difíceis, com certeza. Isso. Seleciona assim, beleza. Ok, agora a coisa começa a ficar mais interessante. Bem mais interessante. Mas eu realmente preciso ver como mudar a posição da câmera. Câmera Rotate... Modo agressivo, beleza. Não, a câmera Rotate, não move. Deixa eu só ver aqui, peraí. Ah, ouch! É, muito bom, muito bom. Por que que eles não estão se movendo agora? Ahn... Eita! RTS, confirma... Eita! O que aconteceu com o jogador? Ah... Só um pouquinho. Peraí. Não entendi muito bem o que aconteceu ainda. Ice Boats... Pra trás? Não. Só que com esses controles tá bem ruimzinho de mexer aqui. Peraí, o que que eu fiz? RPG... Tá, peraí. Coloque RTS, confirma, descarta. Confira... Não entendi o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Por que que eles não estão respondendo ao comando? Eita... Ah, eu já perdi, só que eu não sei por que que tá acontecendo isso. O que que houve com os comandos do jogo? Isso daqui, irrita um pouco. Tá, disable. Skill hot case. Uma single unit. Tá, peraí. MTS. Eu vou perder essa briga aqui, porque eu não tô conseguindo mover o personagem. Ok, já fiquei incomodado com isso. Load less safe. Ficou mais interessante, mas eu... Isso me incomodou. Não sei o que que eu fiz, eu... Resetei pra... Resetei e ainda assim não tava dando certo. E aí o problema é que eu tava com o negócio durante o início do combate. Aí isso incomoda. Se eu conseguir resolver isso e não ficar muito longo no vídeo, eu não vou cortar, senão vou ter que cortar isso. Tá, ó. Então, estamos em problema ainda? Settings. Input. RPG. Atac, move, interact. Beleza. Gente, o mouse não tá respondendo, será que é isso? Eu tô com você. Não, aí ela... O que que... Peraí. Tá, vamos... O problema começou quando eu... RTS. Confirmo. Ó, não foi. Então zoom aqui. RPG. Tá, voltou. Aí clica com o botão direito e interage. Seleciona. Tá. E agora veio aqui. E é pra vir o inimigo ali atrás também. Certo. Beleza. Por que que não usou? Opa. Essa personagem não tá usando a habilidade dela. Ah. Acho que é isso. Aqui. É, uma... Um personagem usa a habilidade quando eu clico, o outro não. O que vai para lá. Eu deveria estar usando essa habilidade ali. Agora foi? Agora foi? É, esses comandos estão me incomodando. Ele não está encontrando o alvo, é por isso que não está usando habilidade. Eita. É, os comandos estão um pouco complicadinhos, não entendi muito bem o que está acontecendo ainda. Não entendi muito bem o que está acontecendo, mas tem uma coisa que eu posso fazer. Quer vir aqui no input, deixa no modo RTS, deixa eu ver se agora vai. Ó, ele não está indo com 2. Então o modo RTS está com problema, ele não vai. RPG já vai. Provavelmente ele está dando problema porque está com muita sobreposição de teclas. E aí tu tem 2 personagens e é isso, basicamente. O mais provável é que eu consigo pensar de explicação. É isso. Ó, agora ela usou o Ice Bolt, ou seja... Ah! Bom, já descobri como é que é a animação. Tá, beleza. Tá, não está tão ruim assim. Só precisa corrigir isso para o lançamento. Vamos salvar isso daqui. Para pelo menos não ficar dependente de autosave com os problemas que deram. Ó. Beleza, usa lá. Ainda não está. Beleza. É interessante que essa personagem ali com o escudo de humano acaba se tornando mais tanque que o outro personagem sem o escudo de humano. Beleza. Tem o Poison. Ixi, aqui já começou a treta. Até um comentário relevante que os meus dois personagens, cada um deles tem uma das classes que representam um dos impérios, uma das facções em conflito. Dos modos. Um alto. Um cajado melhor. Um cajado melhor. Não equipa com botão direito. Duplo clic, talvez Pistola. Hum, tá. Tá. É fácil porque aparecem os números verdes quando aí o item é melhor. Ah, esse daqui pode usar o cajado. E aí agora ele tem alguma proteção extra. Ah, a fonte tá vazia. Ok. Não sei se regenera com o tempo, mas já tô na saída desse cenário também. Provavelmente, o que eu consigo entender? As coisas aqui vão resetando com o tempo. Então isso deve ser parte do... O tempo deve voltar. E aí? Ó, ali já vai ter outra torreta. Tá me lembrando também um tanto de Diablo pra ffxar esse jogo. Ué? Ah, ali tem mais um, peraí. Aqui... Uou! Eita... Não vi que tinha... Não vi os bichos aqui atrás. Eita... E ali tem um forte. Ah... Vai, vai levantando. Ah... Eu comentei que eu ia apanhar bastante nesse jogo. É... Último inimigo. Mas... Enfim... Apanhei bastante aqui. E aqui tem big doors pra algum lugar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Com licença. E aí? Vá, 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 vá. Vá, vá... Não puder com nenhum mais archeologistas lá. Vá, eu acho que você quer dizer... Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. 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 Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá! 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 Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Ah, ah, calma aí, Jeremy. Ele está apenas perguntando. Tudo que você precisa saber é que você está pagando para nos garantir que ninguém está sepando. Ok, aqui eu acabo de descobrir que são bandidos, tá? Ah, bem então. Parece que nós vamos ter um problema aqui. Estou em cima. Seja inteligente sobre isso. Não deixe sua vida por causa do payroll do Empire. Ei, dinheiro é dinheiro. E a responsabilidade é a responsabilidade. Vá para eles, homens! Aqui eles estão. Peraí, eita. Ó, esse daqui já tem combate corpo a corpo. Uou! Gente, essa briga aqui está um pouco mais pesada do que imaginei que seria. É, sem ter um personagem com cura, as coisas ficam particularmente mais difíceis. De fato. Cara, um arqueiro... Uou! Agora, a esquiva do personagem está bem grande. Como eu configurei para ser? Vamos lá. Só falta esse bicho aqui. Nossa, o alcance dele é absurdo também. E aqui tem o loot. Não sei o que que vai ter aqui. Estou explorando. E percebe-se que os personagens discordaram ali. É... No Divinity Original Sin também tinha isso. Que as escolhas... Dependiam... Davam... Alguns resultados. Algumas davam bônus bem interessantes. É outra coisa para parar e ler. Conforme for jogando. Então aqui eu fiz a decisão meio na... Velocidade. Mas enfim. Uou! O cenário mudou significativamente. E... Level up. Hum... Nenhuma arma muito relevante, pelo que estou vendo. E também não tem muito dinheiro. Atributos. Skills. Gun target. Ótimo. Dinheiro. Especialização. Liberta o nível 5. Por hora não tem muito o que fazer. Peraí. Isso aqui eu não confio. Eita. Hum... Interessante. Só de vim com esse Reset All já estou bem... Já bem... Curti bastante o jogo. Tem mais um ponto de skill ainda? Ah... Peraí. Só que não dá para gastar. Tá. Deu para gastar sim. Ok. Beleza. Vamos aqui. Vamos fazer mais ou menos a mesma coisa com ela aqui. Fire. Gente, já tem Summons aqui. Aqui. Mais um. Beleza. Já tem Summons aqui. Já vai facilitar bastante a minha vida. É... É... Tá... Ó... Tem esses bônus aqui. Não... Endurance para vida. Beleza. É... Mas não... Não estou vendo nada do tipo... Nada que faça algo como... Regeneração. E aqui... Summon Points. Muita coisa aparece no mapa. Esse baú deverá... É um baú... Até tem um item verde aqui. Será que eu consigo equipar duas pistolas? Ok. Mais um ponto para esse jogo. Gente, olha... Como eu comentei... Esse é outro jogo que eu provavelmente vou brincar com ele um pouco mais. Além dos vídeos que eu gravar aqui. Do vídeo, né? Que eu vou gravar aqui para vocês. Eu achei ele bem interessante. Tá... Só vou ter que realmente me acostumar com os controles. Porque... Não é algo que eu estou acostumado. Acaba... Teve uma questão anterior, né? Mas... Não é motivo para o alarme. Não é tão rápido. Eles deveriam ser pessoas aqui, lembra? Veja uma olhada pela barrieta e... Veja se é quieto dentro, enquanto eu chego a barrieta console e seguro que tudo está em ordem. Vamos ver... Tudo seguro, mas... Parece que já foi tampilado. Ei! Sis! Tem alguém aqui! Nós precisamos entrar e garantir que não ativam a Construção de Guarda. Construção? 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 Isso é tão ruim? Por que você disse assim? Já abri a barra! Ixi... Boas partes, será? Ah Ok Puta Eita Gente, essa correta tá Sendo bem útil Tem tempo ali Tranquilo, tem uns pontos de invocação Ou seja, eu devo poder invocar mais de uma Não, eu posso invocar mais de uma Consolido destruído Não tem como ir por aqui Tá Soldado de elite Ó, eles também tem sons Isso daqui é o que? Force Field Generation Ok Aqui eu venho Ah, eu tô contra o personagem errado Selecionado, peraí Beleza Beleza Peraí Peraí Vamos lá Tava entendendo que o escudo tá absorvendo todo o dano Aí tentei atacar e não resolveu Não absorve o dano Ali tem os barris Isso é uma outra coisa que me lembra bastante Divinity E olha a diferença de alcance dos personagens A diferença de alcance é tão grande Que essa daqui nem alcança lá Nossa chamas Ou seja Já indica o que provavelmente eu poderei ter de habilidades Para os meus personagens Tem uma torre de restauração Por aqui É isso? Tem Tem aqui Tá Percebam que agora que eu tô pegando um pouco a manha do jogo Tô conseguindo fazer alguns mais combates Sem levar tanto dano Sem morrer tanto Então é Mais um Ó Aqui tem os elfos E tem alguma coisa de lore ali Tá Ok Aqui tem alguma Treta não Só achar os inimigos Eita Ah Tem ali o Ué Ali tem um construto Não entendi essa torre ali Beleza Ok As lutas estão ficando um pouco mais difíceis Será que vai desativar? Como é que funciona isso daqui? Não entendi isso daqui Se funciona Ok Um deles lá Deixa eu abrir É O que que acontece Como eu tenho que selecionar Um botão esquerdo E também selecionar Se eu mando atacar Com o botão esquerdo Acaba gerando isso Se eu tivesse como mandar Aqui já foram os dois itens Uou É um robô que atacar Corpo a corpo, certo? Certo... Um foi... Dois foram... Tá... O LUT. Como é que pegou o LUT aqui? Só passar por cima? Não, acho que ainda não terminou o combate por isso... Ah... Uou... Volta... Não é isso que eu quero que tu faça... Isso... Tá... Eu imagino... Eita... Au... Gente... Eu tiro desse bicho aqui... Vai longe... Ok... Eu não achei que o combate aqui fosse ser tão intenso... Então... Vamos lá... É... O jogo é desafiante... Tem que se acostumar com os controles... Mas... Confesso que eu tô me divertindo com ele... Só tem que aprender melhor a jogar ele... Essa é a parte... Que se não tivesse dado aquela travada nos controles... Teria ajudado bastante... Então aqui é a importância de salvar com frequência... Porque... É... Vejam só onde eu voltei... Tá dando mais ou menos o tempo... Eu vou encerrando esse vídeo por aqui... Tá... Mas... O que que eu vou dizer? Eu gostei do jogo... Como... Já disse... Devo brincar com ele... Mas... Alguma coisa... Se der... No tempo livre... Enquanto ele estiver disponível esse demo... Esse personagem tá com uma esquiva bem grande... Eu estou surpreso com isso... Então tá... Por enquanto funcionando... Ele já começou com bastante opções de customização de personagem... E... Tô gostando das classes também... Então gente... Eu vou encerrando por aqui... Falou... E até... Até mais...